Essa semana a gente lê Prashat Emor e Emor, o início da Prashat fala sobre regras e leis ligadas exclusivamente com os koanim. O versículo diz assim, depois que a Torá cita algumas leis, a Torá diz assim, e você santificará ele, no versículo 8, capítulo 21. Que esse Kadosh e esse Vekidastô vem nos ensinar. E o Raja e o Kadosh traz, em primeira instância, o que está escrito já aqui no Rashi, que lá em Gamarai Masejetivamot fala algumas folias sobre alajot ligadas exclusivamente com o koanim em relação ao efeito de casamento. O que acontece se um koen está casado com uma mulher que é proibida para ele? Por exemplo, uma divorciada. O koen não pode casar com uma divorciada. Isso é o koen normal, mas ainda o koen gadol não pode casar com uma divorciada. E o cara que é casado com uma divorciada e casou com uma divorciada vem atrás e te diz, Vekidastô! Vekidastô quer dizer, você obriga ele a se separar. E se tem que pegar ele, levar no bedinho e chicotar ele para que ele se separe, você faz isto. Certo? Muito bom. Isto é o simples, eu passo, Vekidastô. Quer dizer, nos vem ensinando o seguinte, está escrito em singular. Não está escrito Vekidastam ou Vekidastem. Por quê? Diz o Raja e o Kadosh, porque mesmo que seja um koen, mas tem 300 mil koani. Um koen está casado errado. O problema dele. Vea Torá te diz, Vekidastô. Proibido o koen se manter neste casamento proibido. E na sequência que a Torá diz, Kadosh e Elach, certo? Vea Torá nos ensinar Que na verdade, Elie Kadosh, normalmente quando a pessoa se santifica, Elie trabalha sobre si e se santifica, mas nos koanime é diferente. Elie são diferentes. Elie já tem que se conduzir com uma certa santidade diferente do resto do povo. Pois Elie Kadosh. Elie já é santificado. E não depende da, entre aspas, vontade do koen ser koen e ter as restrições do koen. Não, Elie é obrigado. E na verdade, a sequência, diz o Pazuk, na verdade, os koanim são aqueles que são o meio que aniam Hashem e Kadishrem. Pois eu sou Hashem que santifico eles. O que significa o que significa o seguinte? Que através que os koanim estão entre nós. E através dos koanim fazem o serviço que eles têm que fazer e eles se comportam conforme. Então Hashem santifica a gente. Ou seja, Hashem está presente com a gente. Essa é a sequência de tantos Kadosh que tem aqui no versículo. Mas o importante é que o koen não pode escolher e dizer, Bom, hoje, eu não quero ser koen. Não quero as previnezas do koen e eu quero ficar de fora. Não tem essa escolha. O koen nasce koen e tem esse mérito de ser o koen. E eles são o orgulho do povo de ser koen, mas tem suas restrições e seus... Muito bom. Na sequência, a Perashah fala sobre os diferentes... as festas. Certo? A Torá fala sobre as festas. Em Perashah tem um finalzinho. As datas da festa. Primeiro começa com Pesach e logo depois pula para a questão de Esfirata. O Corban Haomer. O Corban Haomer. E existe uma mitzvah que no meio nos dias entre Pesach e Shavuot, conhecidos como os dias de Esfirata Haomer. Como diz o versículo no capítulo 23, 15, diz assim. O Sfartem Lachem em Majorat HaShabbat e vocês contarão. No dia seguinte de Yom Tov de Pesach. No dia que vocês traerão o Corban HaOmer que no dia segundo de Pesach. 7 Shabbatot e no dia sete semanas enteras vocês contarão. E o fato que a Torá Pesach diz Lachem, diz Orohaim Osfartem. A Torá podia falar só Osfartem. Contarão porque diz Osfartem Lachem para vocês. Que quer dizer para vocês? Claro, sim. A gente vai contar e para nós. Mais de Lachem que veio acrescentar este, incrementar este Lachem. Nos veio ensinar o seguinte. Que assim Orohaim Tracados traz o Zohar. Que Am Israel estava em uma impureza. Quando saiu de Mitzray muito grande. Como é conhecido. E precisávamos sete semanas enteras. Sete semanas para se purificar. Como os sete dias de humanidade que conta para ir no Mikve. A mesma coisa sete semanas do povo para se purificar. Diferente de humanidade que apenas sete dias. Aqui sete semanas ou porque se trata de todo o Am Israel. Ou o cálculo a Shem que sabe. Mas essas sete semanas. Por isso diz o Passo Cusfartem Lachem. É para vocês. Vocês têm que contar. Para sair de Pesach. E chegar em Shavuot. Sete semanas enteras. E justamente por isso. Que o versículo diz. Orohaim Akadosh. Que o versículo diz. No segundo dia de Antof. Por que não no primeiro? Porque o primeiro dia depois da saída do Egito. Já estava no meio do dia. E os dias. Sete dias de humanidade. Têm que ser enteros. Então aqui também as semanas têm que ser enteras. Por isso começam a contar no segundo dia de Pesach. E não. No primeiro dia de Pesach. Pois o dia depois da saída já estava iniciado. Não estava inteiro o dia. Tem que ser de pôr do sol ao pôr do sol. Então. Sete semanas enteras. Justamente esses dias. São de purificação. Nós estamos em dias de Sefirata Omer ainda. São dias de preparo. Para o grande momento da otorga da Torá. E essas luzes. E essa chefa. E essa abundância de santidade e de pureza. Que desceu na primeira vez que teve Sefirata Omer. Também acontece hoje em nossos dias. É só saber a pessoa perceber e perceber. Que ele está se dirigindo para Matantorá. E nós precisamos nos preparar para esta Matantorá. Isto que diz Oraheim em relação a esta mitzvá de Sefirata Omer. Shabbat Shalom. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto